Fala aí casalho, beleza? Boa noite. Eu queria fazer duas perguntinhas aqui pra você. Antes de entrar no curso, você já... Há quanto tempo que você toca baixo? Eu vi que tem uns violãozinhos aí, né? Então, teria como você falar brevemente, assim. No caso, você tá no curso aí, não sei, duas semanas, três semanas, mas mais ou menos quanto tempo... Você pegou no baixo há quanto tempo, né? Só pra gente ter esse feedback, assim, de como é que tá, o que você tá pegando, tá? E outra pergunta, eu queria saber de você, se você autoriza ou tá utilizando esse vídeo aí pra tá compartilhando nas minhas redes. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer Faz chover, faz chover Abre as comportas do céu Faz chover, faz chover Abre as comportas do céu Faz chover Faz chover Se perdemos Jesus virá Como chuva Descerá Descerá Se perdemos Jesus virá Então clame Então grite Então chame por ele Faz chover Faz chover Faz chover Faz chover Abre as comportas do céu Faz chover Faz chover O céu Abre as comportas do céu Faz chover Amém